Era uma bela É o cenário de um poema de Goulart Tão de repente ela sumiu numa viela Eu no sobrado e uma sombra em seu lugar Cada azulejo da cidade ainda recorda E cada corda onde tanjo a minha dor No alaúde da saudade No velho banjo No bandolim chorando o fim do nosso amor No alaúde da saudade No velho banjo No bandolim chorando o fim do nosso amor Era uma bela Era uma tarde o casario Era o cenário de um poema de Goulart Tão de repente ela sumiu numa viela Eu no sobrado e uma sombra em seu lugar Cada azulejo da cidade ainda recorda E cada corda onde tanjo a minha dor No alaúde da saudade No velho banjo No bandolim chorando o fim do nosso amor No alaúde da saudade No alaúde da saudade No alaúde da saudade Nos trará Nos trará outro verão Eu fecho a casa Dou adeus Ao gelo eterno Vou viver de brisa Arder em brasa No calor do Maranhão